Música Polêmica na sala de aula Um professor da cidade de Votuporanga, no interior do estado de São Paulo, foi preso por atentado ao pudor. Você quer saber o que ele fez? Acompanhe agora a reportagem de Anderson Freitas. Aqui na escola de ensino fundamental Raimundo Nonato, na cidade de Votuporanga, o professor de português Chico Amancio sempre foi muito querido pelos alunos. Ele era o preferido dos pais e dos alunos. Todos aprendiam a lição e tiravam notas boas. Mas o que será que fez o professor Chico para parar atrás das grades e ter a sua licença cassada pelo Ministério da Educação? A diretora da escola foi uma das que mais se surpreendeu com a notícia trazida por um pai de aluno. Veio um pai de aluno na minha sala, né, dizendo que o filho dele havia chegado em casa em estado de choque, que tinha visto uma coisa muito inapropriada para a idade dele. E a gente averigou e realmente o Chico tinha mostrado. Você pode dizer para a gente o que é? Eu prefiro que você pergunte para o delegado. Ele mostrou o contra-cheque na sala de aula. Foi isso, ele abriu a bolsa, mostrou o contra-cheque para os alunos de 875 reais, sem o menor pudor. Uma das crianças desmaiou na hora. Ele foi autuado por atentado gravíssimo ao pudor. Um dos pais mais indignados é Maurício Seixas, que é pai do Juliano. Ele esfregou o contra-cheque dele de professor no rosto do meu menino, de 10 anos. Então imagina, né, uma criança dessa vai crescer o quê? Revoltada. Então para ele eu quero cana, né, que ele vá para o Chilindró. É isso que eu quero. Se for condenado, o professor Chico poderá escolher entre ficar preso ou dar aulas de graça durante um mês. E ele já fez essa escolha. Fiz minhas contas e preferi ficar preso. Com o salário que eu ganho, eu não consigo me alimentar direito. Pelo menos aqui, a minha comida está garantida. Boa noite.